Uou, Spider-Man! Você é o Spider-Man ou o Homem-Aranha? Homem-Aranha! Homem-Aranha? Ei! Ei! Tá todo mundo de olho fechado? Não pode olhar, hein? 3... 2... 1... Já! O que é isso? Obrigado! Eita, voou! Marcos, é igual... é igual ao seu É igual, né? Eu vou tentar Já vai experimentar Já vai experimentar? Marcos, deixa eu ir embora! Eita! E aí, deixa eu ver isso? Tadam! Gostei, hein? Agora eu vou sair do time Brancoala Yeah, 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 yeah! Oh, my God! Olá, galera! Aqui quem tá falando é o Brancoala Já chega dando like no vídeo, obviamente Porque hoje é um dia muito legal Recebemos a visita de um amigo muito style aqui em casa Olha quem tá aqui em casa Henrique! Vai dar uma roupa de Brancoala Uhuuu! Time Brancoala Time Brancoala Time Brancoala Time Brancoala Time Brancoala Time Brancoala É, a minha é do time... A minha é do time Brancoala A minha é do time Brancoala É, que o Brancoala é o líder Então o líder aí tem que diferenciar É o camiseta azul Aí o resto da equipe, a galera, tudo amarelo Gostou, né? Hoje o Henrique veio passar o dia aqui em casa Pra brincar com o Marcos Porque o Marcos tá de férias O Henrique também Bom, férias É o Spring Break, né? Que é a semana... Eles têm uma semana livre sem aulas aqui nos Estados Unidos E a Laurinha tem aula Então a Laurinha tá na escola agora E a gente tá aqui em casa E a gente também não tem aula, né, Cláudia? Nem eu, nem você temos aula Não Você tem aula hoje? Eu não tenho Tenho aula caseirística aqui de domingo a domingo Aula caseira, né? É a aula da casa aqui de domingo a domingo A Yuf também não tem aula, né, Yuf? A cara da Yuf Tá aproveitando o feriado, né, Yuf? Curtindo o feriadão Descansando um pouco Olha como ela senta Tá tudo bem aí, Yuf? Fala do seu olho, Yuf E o seu olho tá melhor? Deixa eu ver Para 100% Aí pra quem tava perguntando sobre o olho da Yuf, tá 100% já Tá finalizando o tratamento Acho que tá no oitavo dia, né, Mo? É, que faltam dois dias Faltam dois dias para o tratamento Que são dez dias no total E já tá 100% Na verdade já tava 100% antes Acho que no segundo, terceiro dia Muito boa formada E agora a gente tá preparando um pouco aqui a varanda Que vai chegar uns amigos aqui em casa E vai ser... é meio que a inauguração, né, Claudia? Quase? É... É quase A gente já inaugurou... Tem que ter muita gente aqui Tem que chamar umas 30 pessoas A gente já inaugurou muitas vezes Mas com ninguém, né? Ou sim Hoje vai ser uma meia inauguração Depois a gente tem que chamar todos Ah não, a gente já teve sim Visita de uma família sim Mas não de duas, né, como hoje É... É o recorde, é o recorde É... vai aumentando, vai aumentando A gente tem que fazer a inauguração de verão Na Espanha eu lembro que a gente às vezes tinha a inauguração de verão Lá de... Não, agora é do Spring Break, é de primavera É... é primaverinha Inauguração de primavera É... Hoje tá 31 graus aqui em Orlando Tá um pouco de mormaço e muito calor E mas mesmo assim a gente deu uma aquecida na água da piscina Porque a água tava muito gelada Como a noite foi gelada, né, então a água tava gelada Senão ia tá todo mundo roxo agora, né, Laura? A Laurinha acabou de chegar da escola e já pulou na piscina Eita! Vai afundar o barco Esse é meu barco A gente colocou uma toalha de mesa, essa daqui não tinha Tinha uma cinza, né, amor? Tinha, mas não era do tamanho Na verdade a que eu coloquei aqui era da outra mesa Aí... sabia que a mesa era maior Aí eu achei que ia dar, mas não deu não Essa ficou legal o tamanho, né? Essa ficou maior Essa ainda sobrou um pedacinho aqui E a outra aqui, a outra tava bem curta, tava pegando aqui E a Cláudia manja muito, ó, de decoração, hein, ó Isso combina com a água Isso combina com essa planta Isso combina com o bambu dessa planta Isso daqui combina com a terra Que não dá pra ver que tá embaixo desse piso E quer mais, Cláudia? E o vinho combina com o chinelo da Cláudia Manja demais, hein, Cláudia? E eu manjo que só tinha essa Não tinha outra não Fale assim, vai combinar Vai combinar que só tem essa Atenção, atenção Agora sim, né? Melhorou? Sim Ah, esse aqui é o balde pros óculos, ó Que o outro tinha quebrado Lembra? Esse aqui é o outro Oi Oi O que está acontecendo aqui? Tudo bem? Sim Oh, Spider-Man Aprendi Oh, meu Deus Você é o Spider-Man? Gostei, hein? Você é o Spider-Man ou o Homem-Aranha? Homem-Aranha Homem-Aranha Homem-Aranha? E você, Laura, é o quê? Um policial? Vem aqui, vem aqui Você só tá Sabe o que eu sou? Sabe o que eu sou? Veio Você tá Sabe o que eu sou? 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 Galera, o pessoal chegou aqui em casa E a gente tá há tanto tempo conversando Que já ficou de noite E a gente nem percebeu o tempo passar As crianças já brincaram na piscina Já brincaram de tablet Já brincaram de fantasia Tudo o que vocês imaginam Eu tava aqui comentando Que sempre que a gente se junta A gente não vê o tempo passar, né? Nossa, gente Isso é muito bom, né? Isso é maravilhoso A gente tava... Eu comecei a gravar um vlog de manhã À tarde Na hora de dar continuidade Sempre dá um corte E do nada é meia-noite Tipo, acabou o dia É todo mundo conversando, conversando, conversando Esquece até de... É verdade Não, isso pra nós é um presente Gente, nós somos privilegiados Eu sei que vocês gostariam de estar aqui Mas, brincadeiras à parte Assim, é um privilégio ter vocês como amigos E a conversa só flui, só vai Olha o time que criaram aqui, ó Se deixar vai até amanhã Olha o time Brancoala Olha o time Brancoala Eita Gente, eu vou contar aqui Eu sei que você vai falar que você é fã número 1 Mas o Henrique é o fã número 1 Do Brancoala E ele fez a vida dele com a camiseta A gente foi uma... Aí o Charlie já não pode perder, né? O Charlie já chegou E eu também, eu também Tá todo mundo entrando na onda Nossa, mas olha, essa meninada Tá uma fã, uma festa aqui E os adultos... Eita, o cavaleiro tá chegando Abra um passo Abra um passo Marcos, Marcos Tá cada um no mundo aqui, ó A Laura tá no mundo do suco O Marcos tá no mundo do esconde-esconde Tá escondendo? É esconde-esconde ou é laser? Eu sei que a maioria de vocês já conhecem a Flávia e o canal dela Mas pra quem não conhece, eu convido você a conhecer O link tá aqui na descrição Ela posta também, assim como a gente A rotina dela, o dia-a-dia aqui Morando nos Estados Unidos Ela também mora aqui na Flórida com a família dela Mostra um pouco da rotina dela como mãe É um canal muito legal, recomendo pra vocês Olha, e da galerinha que tá aqui, ó O Henrique É filho da Flávia e do Ricardo E também o Charlie Eu ia falar Cadê ele? Sumiu Aqui Quer ajuda? Esse é grande, hein? Sim Esse é muito grande Deixa eu ligar pra você É assim, ó Eu só não quero Ah, assim? Aí, agora tem que apertar aqui Ih, esse aqui acho que tá sem pilha Pega o outro Aquele ali tem pilha, ó É esse que tá com o Henrique aqui, ó Esse que eu tava falando Aqui tá cada um no mundo Tá um jogando beisebol O outro tá jogando laser Eita, nóis Tá tudo bem? Sim, tá Vergonha essa mesa do time Brancoala, né? Essa é a mesa do time Brancoala? É isso, hein? Eu nunca vi tanta galera no mesmo time aqui, olha isso Olha que lindo! Um, dois, três, quatro, cinco! Ae! Ele já não é um bebe? Ele não é um baby charlie Ele já é semiáduo Ele é um bebê branco Um bebê branco O bebê branco, olha lá Já tá memtivo Bebê branco, né amor? Tchau!